Quando eu me soltar daqui, quando eu me soltar daqui, você vai ver. Você tá blafando, você não sabe onde tá. Pode ir, é lá naquela ilha, lá do Magno, Bagual. Lá naquela ilha, lá do Magno. Paulo, presta atenção, presta atenção. Você tá louca, graças a Deus. Presta atenção, você só perde fazendo isso. Agora deixa eu te explicar o meu plano, Paula Brássica. Eu te amei de verdade, me explica então, me explica. Quer entender o meu plano? Sabe por quê? Eu passei tudo pro seu nome, pro seu grupo de empresa? Porque tá tudo no seu grupo de empresa, não no meu. Eu te dando o pautorante, você sentiu confiança, mas o pautorante ainda tava no meu grupo de empresa. Agora, quando passei o paulitrante pro Cé, eu passei o grupo de empresa seu, e o arquiteto me colocou no seu grupo de empresa. Ou seja, eu tenho acesso às tuas trincas. Eu tenho acesso aos seus baús agora, porque o grupo é seu, não é meu. E agora você vai fundendo a do bode. Paulo, presta atenção numa coisa. Tá achando que é secreto o negócio? Quando que você vai comer uma mulher tão bonita quanto eu, não fala? Nunca. Isso é verdade mesmo, hein? O Paulo é o nuco. O Paulo é o nuco. O Paulo pode seguir, né, gente? O Paulo é gay. O Paulo é o nuco. E aí você que come ele, né, Paola? O Paulo é o nuco. O Paulo é o nuco. O Paulo é o nuco. Ele é o nuco. O Paulo é o nuco. Ele é o nuco. O Paulo 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 é o nuco. Paulo, a gente junto pode muito mais. Ah, foi um bigodudo. Tinha um cara de cabelinho anarelo. Ah, o The Clip Calix, cara. Foram lá chamar ele lá. Olha quanta coisa aconteceu. Ficou gado agora? Tava parecendo um pavão com essa roupa aí. Vai te deitar. Pavão. Goku Saiyajin 3. Ficou gado. Tobias. Aquela camisa de força não aparece nela? Porque eu sou especial. Porque eu sou a mais bonita de todas. Ah, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe, todo mundo sabe. Eu sou a mais bonita de todas. Eu sou a mais inteligente. Coloquei esse parámetro na boca de novo. É tão bonito e tão inteligente que foi o Polo que teve que assumir essa bomba. Vinha puta, vinha puta. O Polo que teve que assumir essa bomba aí. Vão vinguendo, vão vinguendo. Essa é a bola. O Polo que teve que assumir essa bomba, cara. Essa é a bola. Bruxa, bruxa. Que bomba, hein, patrão. Perdendo a CC aqui atrás. Pode falar, Paula. Pode falar. Pode fazer teu último choro aí. Tira esse parámetro da minha boca, seu filho da mãe. Parámetro? Ô, Tobias, preste atenção. Você me paga, você também bagulha. Coloquei de novo. Coloquei de novo. E você tá jogando isso fora. Porque eu tenho tanto dinheiro quanto você. Eu não queria seu dinheiro. Eu pensei que você fosse me amar. Eu pensei que você fosse pelo menos tentar me amar. Paulo, tu foi casada com o Siririco. Que moral que você tem? Pelo amor de Deus. E o Siririco que eu fui casada? Com o Siririco o quê? Fui casada com o Enzo. Fui casada com o Cleópatra. Com que moral que você tem? Com o ex do Roberto. Com o ex do Roberto. Com o papoto. E com o Cleópatra. E com o Cleópatra. Que moral você tem? Quem? Ah, vai se fazer agora? Pelo amor de Deus. Com quem que eu fui casada? Com o Siririco. Com o Defante. Para de ser louca. Ah, não. O nome, inclusive, o cara tá vindo hoje. É porque você nunca... É. Eu não posso falar. Mas ele é maravilhoso, tá? É. Ele ainda sabe colar um beck maravilhoso. Para depois do sexo. Ai, um estourapê, hein? Meu Deus. Ah, é. O melhor beck que eu já fumei na minha vida foi com ele. Pode ficar tranquilo. Pode ir lá, quer nadar. Tobias, vem cá. Tobias, vem cá. Não, vai lá. A gente cuida aqui pro C. Melhor não é ficar doido que vai ter um resgate. Porque normalmente eu não gosto. Tobias, olha, vem cá, vem cá. Olha, quando você chegou na prisão, eu fui a única pessoa que te ajudei. Eu te dei atenção, eu te dei carinho. Eu comprei a chave pra você sair da prisão. Me ajuda. Calada. Por favor, me ajuda, Bagual. Eu sempre fui sua amiga também. Ah, eu gosto de ser. Eu gosto de ser, mas você ia roubar meu chefe. Eu prometo que eu engulo na próxima BGS. Eu prometo que eu não cuspo. Que? Por favor, por favor. Eu prometo que eu não cuspo dessa vez. Não. Por favor, me dá uma chance. Por favor. Eu fico de joelho dessa vez. No milho. Como uma galinha. Vocês estão tendo uma DR aí? Hein? Bagual, vem aqui. Ah, eu vou deixar vocês a sós. Vem aqui. Bagual, vamos conversar. A gente tá conversando. Vem, vem. Vem aqui. Pelo menos me tira daqui, me solta. Fala pra pedir. Não deixa ele fazer mal comigo, não. Eu prometo que eu vou pra você semana que vem. Olha, viu como você se vende fácil? Você ia ficar com ele e ia atrair ele. Não, 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 não. Não tô me vendendo fácil, não. Eu tô me vendendo pela minha vida. Você ia casar com ele e ia meter um monte de guampa nele. Que nada. Óbvio que não. Eu ia tentar amar ele quando minha avó disse que um dia eu tento amar meu avô. Minha avó quando casou com meu avô disse que não amava ele, mas aprendeu a amar. Eu ia tentar amar ele. Eu quero salvar minha vida. Me tira daqui. Por favor. Eu prometo que eu sento em você semana que vem. Vai ter um pagode lá em Itanhaém. A gente vai. Eu sento em você. Eu prometo. Em Itanhaém vai dar pro delegado? Não pode não. Vou dar pro Daniel. Vai dar pro delegado? Não vou não. Sério. Como você consegue dar pro delegado? Sério. Não tem como. É uma pamonha. Pelo amor de Deus. O que é isso? Não. Não tem como. Comigo subia. Quem comia o delegado era o Tobias. Foi na casa dele em Itanhaém. Metia ele em Itanhaém. Com a minha calcinha né. Era o Viga. Cozou na casa do delegado e comia o gostoso lá. Ô Tobias. Tobias me tira daqui que eu te arrumo e encontro com o Viga de novo. Por favor. Eu boto vocês pra dormir no mesmo quarto. Encontrar isso maluco. Eu não consigo abrir a foto debaixo da água. Ó. Era reto aqui. E aí pegava mais ou menos. É mais ou menos aqui mesmo gente. Eu acho que eu vou subir e checar de novo. Melhor. Eu vou ter que tirar um print e olhar pelo PC. Que agonia cara. E se o oxigênio acabar aqui embaixo. Não dá tempo de subir não. E se eu botar aqui radar expandido. Será que aparece gente? Tela. Radar. Radar ligado. Radar expandido. Ligado. Não aparece. Como é que nós vai encontrar? Vamos lá. Vamos lá! Apaço. Tô dura aqui. Ah, ele tinha tirado um print É numa pedra, gente, ó Ah, é numa pedra Pode ser aquela mais alta como pode ser a segunda Ó E aí, chefe, deu certo? Deu certo, igual você mostrou no mapa ali Linha reta, pô Vem pra cá Cadê, cadê, cadê? Boa Você tá certo, só que você parou numa pedra antes Vem de ser nessa pedra, é na pedra da frente, ó Ó, o meu marcador deu aqui Vai pra frente, é mais pra frente Cacete de coisa difícil, Bagual Pô, quem cravou esse bagulho aí é louco Preparado? Preparado, apontado Uh, 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 peguei Mentira, tá aí mesmo? Peguei, vamos subir, vamos subir Vamos subir, vamos subir, vamos ter que ver Você perdeu de novo, acho que aí você perdeu de novo, cara. De novo? Só eu sei onde... Ali, ali, ó. Quieta! Vindo nadando em linha reta. Você tá aqui, me deixa ir embora, você já tem o que é meu. Cara, não é possível, pai. O cajado tá de volta. Não é possível. Paola Abratio, pode chorar. Quem vai chorar aqui é você por último, viu? Peguei. Pegou e pelo visto, vai perder logo, logo. Meu Deus. Peguei a parada, Paola. Inacreditável. O cajado tá na mão. Que isso? Caralho, mané. Caralho, mané. Caralho, mané. Que foda, mano. Essa porra não era assim, não, mané. Deixa que eu tiro. Deixa que eu tiro. Calma, Patrão. Calma, Patrão. Calma, tá pegando fogo. Tá pegando fogo, Patrão. Me tira, me tira. Que isso? Calma, Patrão, calma. Calma, Patrão, você vai morrer. Sai do fogo. Me tira do carro. Toma, toma. Patrão, cuidado. Cuidado, vai explodir o carro. Me tira do carro, me tira do carro. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Não, 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 não. Aí, porra. Sobe. Pegue ela, pega. Não, não. Queima, queima. Queima. Não. Não. Socorro, mamãe. Não. Não. Fude. Ihu. O rei tá de volta. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. O rei voltou, rapaz. O rei voltou. O rei voltou. O rei voltou, Tobias. O rei voltou. Solta a música. Solta a música. Solta. Solta. Você afetou a visão de todas as pessoas próximas. Oxe, cada hora é uma coisa? Que porra é essa, velho? Essa parada pegando fogo. Vai tomando água. Cara, eu achei que era só um item pra poder fazer uma graça. Que merda é essa, velho? Eu entrei no personagem. Galera, põe o negócio na mão. Coisa ficando doida lá. Que isso, doido? Que isso? O rei voltou, galera. O rei voltou. Meu Deus do céu. E parece que eu não pego fogo. Meu Deus. Vou botar os caras no carro. Porta. Treinta panhano. Ai, cacete. Tomou um leitinho. Isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. E eu não pego fogo, olha lá. O fogo se afasta. Quando eu põe os cajados na mão, olha lá. Ó. Cadê, cara? Não tem um médico aqui? Puta merda. Agora fodeu. Como eu vou sair daqui? Nem lockpick eu não tenho, doido. Tenho que buscar um carro. Cara, apareceu um outro efeito ali que deixa os caras cegos. Ah, o médico atendeu. Ali, meu médico. Atende lá. O rei Paulo. Não, vou ficar... Gente, eu vou andar mais discreto, tá? Vou ficar fazendo muita informação, não, tá? Vou andar mais discreto, galera. Tô me empolgando aqui. Tô chapando. Maluco. Ai, minhas costas. Queimadura de terceiro grau. Ai. Deu uma pomada. Eu não. O que é isso? Cara, o que é isso? Cara, não. O que é isso? Não. Ai. Eu tô todo sapecado. Ai. Cara, isso aqui ficou jamais visto. Jamais visto, meu. Ai. Tô todo assado. Ai, pelo amor de Deus. Não use isso em mim, pelo amor de Deus. Eu te amo, cara. Afetou a visão. Aconteceu alguma coisa? Claro, tô vesgo. Eu não tô te enxergando. Ai. Fica todo ofuscado. Cara, esse cara, o que aconteceu? Esse cajado, quando fica mais velho, mais foda, ele fica? Porra, que merda é essa? Deixa guardado mais um ano, tu explode a terra. Não, é só botar na mão. Bota na mão. Não, eu vou tirar aqui, não. Esse cara vai... Cara, foi inédito. Cara, eu tô sentindo o poder. Não, cara, isso aí ficou jamais visto. Eu tô relembrando os velhos tempos, você acredita? Já me encheu de angústia, raiva, ódio, vingança na minha cabeça. Nossa. O trono. O trono, o castelo. O levantamento. O que aconteceu comigo? Tive uma ideia. Se ela pediu pro fulano trazer o cajado de volta, é que eu não peço de volta pro fulano. Isso. O que aconteceu comigo? Nada não, Paulo. Nada. Ai, ai. Nada não, Paulo Labratti. A última coisa que eu me lembro é que eu tava indo pro nosso casamento. O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, minha cabeça... O chão tá quente. Tá. A cabeça tá frita. Ai. Ai, eu acho que eu tô... Ai, eu acho que eu me entrelacei aqui. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Você tá amarrada. Eu acho que meu espartilho grudou aqui. Alguém me ajuda a tirar aqui o meu espartilho? Alô? Espartilho? Por favor, aqui no meu espartilho aqui nas costas. Não, você é louco. Eu vou te soltar, você me pega. Como eu te pegar? Eu não lembro o que aconteceu, Tô. Valeu, cara. O que aconteceu? O que aquele carro tá... É, eu acho que você não percebeu, então eu vou convocar. Ai. Não, pera, pera. Bate o cajado, bate. Bate o cajado, bate, patrão. Bate. Bate o cajado pra ela, bate. Bate o cajado pra ela, patrão. Bate. Bate pra ela. Ela vê o poder, o poder jamais visto. Ela merece. Ela merece sentir o poder do verdadeiro rei. Ajoelha perante o rei, vai. Ajoelha, essa desgraçada. Eu não consigo. Eu tô... A minha mão tá amarrada no meu espartilho aqui atrás. Eu vou te desamarrar. Se você tentar qualquer coisa, tu vai ver. Vou te botar no aço. Ai. Ajoelha pro rei. Ajoelha, por abate. Ajoelha. 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 Ajoelha pro rei. Ajoelha. Bate o cajado. Bate o cajado, por favor. Basta pra ela o poder. Bate o cajado, patrão. Bate o cajado, rei. Bate o cajado. Bate o cajado. Bate o cajado. Ai. Uau. Tchau. Tchau. Tchau, verdadeiro poder. Ai. Ai. Ai, eu tô pegando o fundo. Ai. Ele que pediu Atende médico Atende Ô médico Eu vou precisar ter o serviço sim, cara Tá? Você tem a localização?